6 horas e 55 minutos, você vai ver agora no MG Record, homem é morto com golpes de madeira na cabeça. O crime aconteceu na maior cidade do Vale do Mucuri. A vítima de 20 anos apanhou até perder as forças. Tudo aconteceu, gente, no meio da rua. Ainda na região, homem é preso, carregando 20 mil reais em espécie. Ao ser detido, ele contou para a polícia que a quantia seria do crime de tráfico de drogas. Em Governador Valadares, o viaduto da rua Israel Pinheiro continua parcialmente interditado. Ingenuidade, motociclista apressadinho na cidade, piloto, furou o sinal vermelho na frente da polícia militar. Agora no MG Record pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste.